Música 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 É, muitas vozes, né? A gente grava aqui Porque aí faz assim, né? Grava a voz aqui, monta o microfone aqui E lá fica a técnica, né? Onde fica a gente... A gente vai colocar o controle Música Esse aqui é o Mini Bug Voyager Que é o meu teclado favorito Ele é muito brabo Ele é baseado em um negócio de 70 É, não, eu diria que... Quais das músicas eu fiz? Música Onde foi o começo mesmo Da minha vida como produtor E tem a ver com música eletrônica Foi no mesmo momento Que a Erika tava começando Nós dois começamos juntos Ela até... No vídeo dela O Babá do Forte tá bem registrado nesse momento Porque tem a ver com o... Com o... Um movimento, o início do movimento da cena eletrônica Que aconteceu em São Paulo Isso muito pré... A gente ia até chamar de música eletrônica A gente chamava de dance music A gente ia da geração do Renato Lopes Que é um DJ mais da antiga Do Mauro Borges E da vontade dos dois Do Mauro e do Renato Que eles quiseram fazer um grupo De dance music na época Que se chamava Kifim Levou Robin E aí na... Na busca de alguém pra produzir Eles viajaram E o Kifim Levou Robin Por que a gente parece Chegou a viajar pelo Brasil inteiro Era muito engraçado Era muito divertido Era totalmente despretencioso Ao mesmo tempo Era muito uma coisa Mais uma coisa da cena noturna E que daí surgiu aquilo Que era meio uma brincadeira E que rolou bastante A gente se divertiu O público gostou É... E muita gente se conheceu ali Por causa do Kifim Levou Robin Que era na Warner Tinha um cara de uma gravadora Que foi pra Sony E o cara gostava de mim E me chamou pra fazer um remix E falaram, ó, tem uma banda começando Você podia fazer um remix, por favor? A banda chamava Skunk Quando chegou o álbum seguinte Em 94 Eles me chamaram Mas... Mas a gravadora foi... Foi super literal, assim Virou pra mim e falou, ó A gente tá chamando você pra um teste Se der certo, deu Se não der certo, tudo bem Topo Topei Deu tudo certo Nossa A banda virou A banda mais importante do Brasil Não... Em 94, 95, 96, 97 A gente fez, sei lá Dezenas de hits juntos A minha vida mudou completamente Esse aqui, por exemplo É o primeiro disco de ouro Que roei na minha vida Foi esse dia aqui Aí foi legal Porque eu comecei A trabalhar com Uma outra banda Que foi o Pato Fuco Foi legal pra caramba Eles são super queridos Foi quando a Fernanda Virou cantora Foi comigo Nessa época eu acabei Me envolvendo também No começo do Jota Quest Mas era um projeto Que era meio O Jamiro Okwai Era uma onda assim S de jazz E tal Fizemos esse disco Aí depois que eu fui Ser muito comercial Aí a gente foi o caral pro seu caminho Porque realmente não me interessava Foi muito louco Porque eu tava Eu fui chamado pra ser curador De um motomixer no passado E era uma festa que quem tava fazendo Era Smart Bees Junto com o povo da MTV E quem tava na festa Samuel Rosa O Samuel me pegou pelo braço Mas me pegou pelo braço Tipo Ô Vamos lá mano Vamos lá E aí a gente Eu acabei topando Na verdade era fazer uma música só Não sei o que Aí pintou um negócio Fazer uma música pra novela da Globo E aí acabei fazendo esse álbum com eles Que foi uma experiência completamente diferente E vai né É que nem pista Vai, 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 vai Eu sou muito doente de fazer música Todo mundo vai embora E eu não fui embora Eu tô lá oito horas Nove horas Dez, long set Fazendo música E vai Eu sempre fui um grande amante de Miami Bates Sempre E convivi com o Malboro Desde o início do Malboro No final dos anos 80 Então eu conheci a fã carioca lá de trás Então assim O Jack in House não tem nada a ver com Puri House Não tem nada a ver com o Miami Bates Não tem nada a ver com Mas também tem tudo a ver Porque eu acho que a música eletrônica A principal coisa dela É a sensação que ela provoca É a sensação que ela provoca Então O Jack in House ele tá dentro da comédia Como o fã carioca é dentro da comédia Como o Miami Bates é dentro da comédia Tudo comédia É zoado Tipo não é pra levar a sério Então aí O espírito nosso de zoação o tempo todo Aquilo caiu como uma luva E daqui a pouco a gente foi ver A gente tá produzindo isso sem parar E daí pra frente foi rápido E aí o Derek Carter abençoou E aí quando um cara desse nível te abençoa Aí fica tudo fácil Agora o Jack in House Ele sempre foi muito underground Ao contrário Então o que aconteceu Aconteceu no mundo inteiro Mas naquele nichinho underground No mundo inteiro E daí pra frente foi legal pra caramba O Jamanta a gente tocou em vários lugares A gente abriu Teve uma festa inesquecível em 2004 Que a gente abriu o Derek Carter Lá no Morro da Urca Rio de Janeiro Foi um absurdo Nós fomos pra Europa algumas vezes Fomos nos Estados Unidos Um montão de vezes tocar Olha o mais legal do Jamanta É que como é underground A gente as vezes toca em uns lugares inocitados A gente vai voltar agora na Europa em novembro Vamos tocar pela primeira vez na Escócia Em Edinburgh Que a gente nunca tocou Vai tocar na Bélgica de novo Que lá a gente vai tocar no rádio Vamos lá tocar no rádio É a terceira vez que a gente vai França também a gente vai voltar Então Porra É legal demais